Música Socorro e concurso Quantos pães tendes? Jesus Marcos capítulo 8 versículo 5 Observemos que o Senhor diante da multidão faminta não pergunta aos companheiros De quantos pães necessitamos? Mas sim, quantos pães tendes? A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos Em verdade o Mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhe ofereciam O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração Não vale rogar as concessões do céu alongando mãos vazias com palavras brilhantes e comoventes mas sim pedir a proteção de que carecemos apresentando em nosso favor as possibilidades ainda que diminutas de nosso esforço próprio Não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça como é de todo impróprio rogar aos talentos do amor calcinando o coração no fogo do ódio De certo o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha dispensará socorro aos que amas transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras contudo para isso e necessário lhe ofereças os recursos que já conseguisteis amontoar em ti mesmo para a extensão do progresso e para a vitória do bem Não te esqueças pois de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio pequenino embora que deve encontrar em ti Emano por Francisco Cândido Xavier Palavras da Vida Eterna Emano por Francisco Cândido Xavier